Olá canal, eu estou aqui no canal desse vídeo Então, eu vou criar para você e o vídeo de hoje é Five Nights at Freddy's 1 Então, não é outra diferença, Five Nights at Freddy's 2 Então, eu vou criar para vocês esse mod e chama... Nesse mod, Five Nights at Freddy's 1 É igualzinho ao Five Nights at Freddy's 1 E crita a diferença do jogo Cuidado, então bora do vídeo Ó, esse tá vendo seu pavô? Eu trouxe um escudo Esse não é o mod, esse escudo não E o novo, criou um novo do Minecraft Criou um do Minecraft Pode entender um que vira esse Né? Então, esse tá vendo meu pavô? Eu vou bater um islam aqui, vou matar sim Esses islames são malvados Eu não gosto de islames de grandão não, hein Esse é tão chatice aqui Eu não tô vendo nada que eu tô falando O que eu tô falando de islames aí Então, vão ver esse aqui, esse mod Tem Freddy, Bonnie, Chica, False E o Cody Fred Então, eu vou quebrar esse baú aqui Comecem a matar o Eutronic É E eu vou matar eles E com isso Hum, espere aí E eu só sei Vou pegar um leite E o outro leite É tão fácil Então, vou Aqui perto do pontão aqui Você escuta assim Aqui flechada aqui Ó, eu vou colocar o game mod Ó, é simples Você põe aqui O T4 É game mod Zero Prontinho E aqui, parece aqui O Fredão Mas, espere aí Eu vou comer o maciadorado E aí, põe aqui, ó Mate ele Mate Mate É que que mata o Eutronic Boa Eu matei um E agora O Bonnie Vou Eu vou Bater nele Com os pés Cuidado que que segui eu É que que é perigoso Aqui Esse Eutronic Não é um brinquedo É um robô Ele é do mal Entendeu? É que que acerta Que que faz aqui, ó Matei E agora É a Chica É dessa do mal É que que acerta Assim, ó Esse não para Que ele tá assim, ó Aí Acertei E agora É o Foxy É um mundo Malúcio do mal Olha Ele é tão rápido Assim, ó Come, 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 come Vai, vai Acertei Esse slime, hein Sai perto de mim E agora É o Coriflete É desse daí, ó Sai perto de mim Sai 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 perto de mim Aí Pare Eu vou te matar Um escudo, hein Vou comer Assim, ó Vou colocar Aqui E aí Toma Ai Ai Morre, morre Ai, morre, morre Essa noite vai nascer Aí Matei Eu vou colocar Quem me mate um Ai Eu quero voltar No mal Eu não quero Morrer a coisa ainda Um Prontinho Eu tô Salvo Aqui, ó Então, galera Que que você gostou Esse mote Então Esse aqui É o mais difícil De todos Do mundo Nossa Meu Deus do céu Comer maçã dourada Com um escudo Com uma espada Diamante E tem quatro Dignos Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Neutronics Eu vou tomar Leite Aqui É Eu não faço Bagulho de leite Vou tirar Tudo Leite Aqui Então, galera Escreva o meu canal Deixa o sininho E deixa o like Aqui De mais Advenções Tchau 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 Tchau